Devido a repercussão negativa que tivemos na sociedade, pela mídia, é aonde que a gente escuta a população. Eles reivindicaram, eles não queriam ser esse mão única aqui, essa via Nestor Pepino. Aí é aonde que tivemos um olhar mais positivo para tentar melhorar de uma outra forma. Ou seja, tentar circular mais o trânsito, deixar ele fluir. Ou seja, atravessa o mar a presente, a intenção é o quê? De frente o cartório eleitoral ali tem um retorno. Nós, há uma possibilidade, isso aí não é, não está nada concreto, mas vamos estudar essa possibilidade de transformar em estacionamento, aquele retorno para quem desce na Mara Presentes, vir pela Jambos e subir aqui na Nestor Pepino. Entendeu? Ou seja, circular, não prender o trânsito, a intenção nossa seria essa. Lona Elisa, o que a população acabou alegando com essa mudança? É, que ia ter uma dificuldade muito grande de trafegabilidade, que ia, atravessa catarinense, iria congestionar. Então, assim, olhando esses pontos, assim, aí a gente teve essa visão aí de tentar esperar um pouco aí para tentar fluir melhor o trânsito. E para fluir melhor o trânsito, a gente precisa da colaboração dos condutores também, né? Precisa, precisa da colaboração dos condutores, está difícil aí, Juína, todo mundo está vendo essa quantidade de acidentes aí. Então, assim, onde é para estacionar, dependendo do lugar, se tiver com a placa, se tiver normatizado aquele setor ali, por favor, estacione certinho, correto, excesso de velocidade, né? A direção defensiva, né? Nas condições adversas de trânsito que temos hoje em dia, que é a poeira, é óleo nas estradas, nas pistas, né? É madeira, então, assim, são condições adversas que o trânsito tem. É, redobre a tensão, né? Precisa ter, nesses momentos, né? A pressa também acaba ocasionando certos acidentes. Então, depende muito de vocês também, condutores, para nos ajudar. Bonalisa, nós sabemos que quem vem da Travessa Nestor Pepino já era proibido virar à esquerda aqui na Avenida Mato Grosso. Mas vocês colocaram uma placa para reforçar isso. Isso, é, quando eles fizeram essa mudança, quem vem pela subina que é a Nestor Pepino não pode virar às esquerdas, e sim somente à direita. E quem vem aqui da Mato Grosso, aqui na Nestor Pepino, está normal, a gente não mudou nada e estamos aí para escutar a população.